pode aparecer me deu um tênis de presente o amor que a rotina não combina mais com a gente mas que menina inocente aí não aguentei falei o que o coração sente vai pro inferno com seu amor deixar de ser pião que houve montão meu violão não deixo não, não deixo não largar o meu chapéu pra usar já o meu não deixo não, não tem amor que vale isso não ela me fez vender meu gado pra mora no condomínio fechado me deu um tênis de presente falou que a rotina não combina mais com a gente mas que menina inocente aí não aguentei falei o que o coração sente vai pro inferno com seu amor deixa de ser pião que houve montão meu violão não deixo não, não deixo não largar o meu chapéu pra usar já o meu Deus do céu não deixo não, não tem amor que vale isso não